Sanjimor Maricinha, país, eu não posso Sanjimor, garota, cariota, todo Sanjimor Suíde, dobra-sela, bela-bola, bala-bala Tos índios, da lata, mas sim, é país, eu não posso Sanjimor, garota, cariota, todo Sanjimor Suíde, dobra-sela, bela-bola Sanjimor, garota, cariota, todo Sanjimor Suíde, dobra-sela, bela-bola, bala-bala Tos índios, da lata, mas sim, é país, eu não posso Sanjimor, garota, cariota, 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 cariota Obrigado.